E aí 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 Felhos Let's together, everyone. Hoje eu quero ensinar vocês a como escolher o capacete medindo a cabeça e entendendo qual seria o ideal para você estar seguro. Antes Esse capacete aqui é o da Rifa Queria agradecer a todo mundo que comprou Desejar uma boa sorte E você que não comprou ainda, você tem a oportunidade O link está aqui embaixo Lembrando que é necessário ter uma conta do Face Então o pessoal que me pediu Eu não posso comprar para vocês Então você vai ter que abrir uma conta do Face E abre lá Alguém Anselmo Ou a sua conta mesmo, põe a conta da sua mulher se ela for obrigada Eu vou mostrar uma coisa para você poder participar Você entendeu? Porque vai ser animal E é impressionante Porque não tem nem o que Que delícia Pô, já deu doçado já? Você é louco, é mesmo? Caraca, tá chique A Rifa está aí Vamos participar? Bom Você vai escolher o seu capacete Eu vou deixar o da Rifa claro E trouxe o modelo que é igual o meu Num tamanho maior É obvio Sabe aquela trena da vovó? Isso Essa aqui ó Uh, Durva Eu não tenho trena da vovó A Motosprint tem uma trena da vovó aqui Você vem Eles te ajudam Eu vou remover as duas viseiras Para você ver como é que fica No meu rosto E tal Lembrando que ó Agora você tem o Happy Fire Que é a remoção rápida Da viseira Prática Sucesso Que eu mesmo adoro Porque me ajuda até a limpar Quando eu estou alinhado A um The Grid Bom, é o seguinte O que que você vai fazer? Spuds eu estou com dúvida Eu não sei e tal Lembrando que Às vezes de capacete Para capacete Muda hein? Porque pode mudar o forro Ou mesmo o casco Se preocupe mais com o casco Senhores do que com o fogo Porque o fogo laceia Então tem alguns pontos Que é importante você saber Onde não pode apertar E o resto Fica tranquilo Então você vai pegar a trena Aqui está a medida Eu vou tentar fazer De uma forma bonita Para você ver Tá Fica tranquilo Alfredo por favor confirma Para mim aqui o número 56 56 Então perceba 56 Que é o que eu uso Tá Ó Acima da orelha aqui Testa no meio da testa E seguindo o mesmo Na cabeça Beleza? Aqui você já sabe Pô 56 Deu 57 Vai primeiro nos 56 Que eu vou te explicar a dica Por que? Menor é mais seguro No seguinte sentido Às vezes o capacete é igual um macacão Fica desconfortável quando parado Mas andando ele fica confortável A primeira coisa é o seguinte Quando você optar por um capacete Ele não pode te apertar Aqui Nesse movimento aqui E aqui Nessa parte do crânio O resto Ele pode te apertar inteiro Assim Assim Tudo e tal Porque isso aqui não Aqui não Então a sensação na bochecha Tem que ser como se você tivesse Tipo a bochecha tem que ficar um pouco dentro Que você conseguisse morder Tipo um chiclete Esse Olha quem assim Isso aqui Tem que ficar assim Então ele fica assim Então por exemplo Vou colocar um 59 Então a testa não aperta Cabe até o dedo Aqui Olha isso aqui Isso aqui Se eu cair o capacete vai virar E eu morro aqui dentro Ele dá um mata leão Um Qualquer coisa assim Mata leão não Mas ele vai quebrar Se não cai igual aqueles filmes de ninja Que você assiste E a cabeça tá super móvel aqui dentro Então não aperta Tá vendo? Quando eu ponho Um 56 Olha como ele já entra Muito bem Ó Ó Perfeito Tá vendo? Ó Como aperta aqui e tal Não entra meu dedo aqui ó Não entra Então ele fica certinho na cabeça ó É isso aqui Então você precisa saber disso Apertar a bochecha Ele não pode te apertar aqui ó Não te apertou aqui É o capacete ideal Por quê? Porque o forro laceia Beleza senhores? Essa é a dica para escolher seu capacete Espero que você tenha gostado Let's together E aguardo o próximo vídeo Filho